Bem, eu estou aqui com o Gerson, que é o diretor do Cicrede Sul e Sudeste. E o Cicrede está disponibilizando uma linha de crédito, muito mais que uma linha, é um projeto de investimento no agro. Sim, nós estamos aqui anunciando o Plano Safra para esse próximo ciclo 2017-2018, algo que nós já fazemos há muitos anos na sequência, nesse período do ano, e trazendo um pouco daquilo que são as informações que nós devemos estar colocando no crédito, à disposição dos nossos associados, onde que nós estamos presentes. Então, estamos aqui trazendo hoje números aí na ordem de 7,1 bilhões de reais, à disposição desse próximo Plano Safra, dos quais 5,8 bilhões vão estar disponibilizados para custeio e comercialização e investimento na parte de Pronaf, e devemos ter mais 1,3 bilhão nas linhas com fonte BNDES. Com isso, nós imaginamos aí algo de atender em torno de 118 mil operações, algo em torno de crescimento de 10,3% nesse Plano Safra em relação ao passado, e ao todo, no volume de recursos, um crescimento na ordem de 20% em relação ao Plano Safra passado. São números muito importantes e o Cicrede já se posiciona como o terceiro maior banco do agronegócio no Brasil. Sim, nós temos a nossa atuação, importante que se diga, ela é muito voltada, e essa é a nossa essência, como cooperativa de crédito. E a parceria com o associado e o trabalho conjunto com as demais entidades se volta muito forte para essa parte do financiamento, ao custeio e o investimento da atividade do setor. Nós, sim, nós temos hoje uma atuação muito forte. Aqui no Rio Grande do Sul é a segunda instituição financeira que mais atua no setor. Também a nível da agricultura familiar, a nível Brasil, nós temos aí conseguido posições de destaque, mas principalmente pela nossa identidade e a nossa proximidade com o agricultor e onde nós estamos sempre buscando, a cada ano, fazer com que se possa ter uma atuação mais próxima, mais parceira da atividade de produção e, principalmente, com isso, conseguindo colocar o recurso no melhor tempo para que o agricultor possa comprar e produzir bem nesse Plano Safra. Falando um pouco sobre isso, a importância do produtor se planejar, planejar a compra para poder realmente ter acesso a esse crédito de uma maneira sustentável. O Secred ajuda nisso? Sim, nós temos trabalhado muito intensamente nesse sentido. Nós estamos, inclusive, ao início das operações, deve acontecer a partir da semana que vem. Nós já estamos hoje trabalhando no sentido do produtor ir até a sua cooperativa, atualizar o seu cadastro, planejar cada vez melhor a sua atividade de produção e, principalmente, no sentido de fazer com que o financiamento seja agregador de renda e, com isso, possa ser uma atividade produtiva e isso, com certeza, para nós é muito importante. Nós sempre trabalhamos muito na lógica do crédito responsável, fazer com que o agricultor consiga desenvolver bem a sua atividade de forma rentável, de forma produtiva e, por consequência, também hoje é um pouco da inadimplência que a gente vem tendo dentro do Secred, 0,26%, mostra um pouco do comportamento e, ao mesmo tempo, da questão que estamos com isso fomentando crédito saudável, crédito de produção e crédito gerador de renda. Gerson, parabéns pela expansão, pelos números e sucesso nessas investidas. Muito obrigado e, ao mesmo tempo, aqui também registrar o agradecimento às entidades parceiras nossas nesse Plano Safra, às entidades cooperativas, às entidades sindicais, às entidades que apoiam nesse trabalho, junto com o governo, junto com a exemplo aqui da Imater, ou seja, é um grande esforço coletivo feito em prol da atividade produtiva do setor primário aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, nesse trabalho, temos conseguido crescer ano após ano. O Secred não vem aqui só anunciar números no Plano Safra, mas sim é um trabalho feito diariamente pelas nossas agências, junto com o associado e um trabalho constante. Então, isso, com certeza, faz com que a gente consiga evoluir de forma significativa, ano após ano, nas atividades junto ao setor primário.